Gente, tá valendo? Tá valendo, tá valendo Emerson Brasa novamente na área E aí? Cavaquinho ótimo, ótimo Meu professor Peguei hoje o cavaco, rapaz Hoje mesmo ele já veio levar o meu cavaco embora Peguei hoje esse cavaco e já veio buscar, já veio? Abreu, dá uma boniquinha Postei o cavaco aqui no Facebook Rapaz, ele viu a foto e falou Já tô indo buscar É meu? Separa que é meu É meu? E já tá levando Mas é o seguinte, rapaz Você pode encomendar o outro aí Só mandar um e-mail pro mim Emerson Brasa Arroba gmail.com E encomendar um outro cavaco aí, né? Bonitão, gostou do som bom, né? Som bom, né? Tem muito, tem muito ainda aí Tem mais cavaco aí Tem mais, tem olho de passarinho Olho de passarinho, jacarandá, incedro É só escolher, rapaziada Valeu, valeu Tamo junto Tira o som agora do cavaco aí, vai lá Vai lá, você comecei de Fominol Vai lá, o canta a razão Que você tá pegando aí, vai lá Vai lá, vai lá Pegando agora, né? Acabou a presença Vai lá, já Já foi, já foi Isso Vamos lá Quinta casa Quinta L É, é quinta casa Pode bater, pode bater Mais uma vez, rapaziada Vai lá, vai lá Quinta casa Quinta casa Meio de minuto Doc sétima É, faltou o Doc sétima Vamos lá Essa aí Tá pegando Valeu, valeu Tamo junto Falou Falou